Olá, quinta-feira, 29 de setembro de 2011, amanhã, dia 30 de setembro, é dia da secretária. Um grande abraço a todas as secretárias da Cidade de Saúde que acompanham a programação da TV Sudeste. Quatro anos com você, 24 horas no ar e eu quero já começar agradecendo a todos os nossos amigos, telespectadores, pelo carinho da audiência, desde lá de Jardim Europa, Jardim Santa Rosa, Adalberta, Aeroporto, Kubitschek, Santa Margarida, Coroada, enfim, toda essa região periférica, além das demais áreas que estão cobertas pela RCA, do Itapebuçu, a audiência maciça, grandiosa, esse povo, meu amigo, maravilhoso, todos vocês que acompanham a nossa programação, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. E hoje nós estamos recebendo aqui, tendo a honra, a satisfação de receber, eu já queria trazê-la aqui há muito tempo, mas a gente se envolve em muitas coisas. A gente está recebendo aí, que você já viu no vídeo, a Fernanda Mazelli, tetracampeã, para quem não sabe, em Moraparim, tetracampeã mundial em Jiu-Jitsu. Fernanda, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar aqui também com você. Eu queria, assim, você está vendo esse sorriso maravilhoso, essa simpatia que é a Fernanda, mas olha, o tamanho dela e pelas conquistas, tetracampeã em Jiu-Jitsu. Fernanda, conta um pouco para a gente, queria que começasse você contando um pouco da sua história, você, a gente está aqui, por exemplo, na Rua Epaminondas de Almeida, que é do seu bisavô, você é da família Mazelli Almeida, aqui de Guarapari. Queria que você contasse um pouquinho só dessa sua história de raízes de Guarapari. É, então, minha avó é a Tina Mazelli, né, veio do cartório, meu avô Rubem Simões também, trabalhava no cartório, ainda trabalha, né, se aposentou, mas continuou, graças a Deus. E, assim, a minha história, tanto na vida no Jiu-Jitsu, né, que é o esporte que eu pratico, eu acho que como eu comecei desde novinha no Jiu-Jitsu, está a minha história no Jiu-Jitsu. Então, assim, eu comecei a treinar por influência mesmo das minhas primas, né, que praticavam, e da minha irmã também, então eu estava parada, assim, fazer algum esporte, queria de qualquer maneira fazer algum. Aí fui para o Jiu-Jitsu, não sabendo o que que era, e acabou que deu certo, né, que até hoje estou aqui, vivo do Jiu-Jitsu e continuo treinando. É, estou muito feliz, graças a Deus. Mas antes teve uma história do balé, né, você queria passar pelo balé também. É, então, no começo, eu gostava de assistir muito balé, porque uma dessas minhas primas faziam, então, sempre ia em espetáculo e tal, via no Sesc, e acabou que fui tentar, mas vi que não era a minha praia. Por quê? Por quê? Ah, eu não sei, eu acho os movimentos... Não se identificou. É, essa coisa delicada, eu nunca fui delicada, né, aí eu me identifiquei, e acabou que fui parar no Jiu-Jitsu. E teve natação também, você já fez natação? É, fiz natação, já tinha competido algumas vezes nos dois campeonatos pela natação, gostava, mas acabou que também não dei a continuidade, e aí foi quando eu fiquei parada, assim, sem fazer nada, e meu terceiro esporte foi o Jiu-Jitsu e fiquei até hoje. Agora, assim, você tem um biotipo, né, uma constituição física diferente, assim, porque você é grande. Aliás, seu pai é grande, sua mãe é grande, né, Fabiana, Roberto, então tem origem. Mas eu quero dizer assim, como é que você fez para adquirir, além de vir de pais grandes, né, mas como é que você fez para adquirir massa, assim, para participar um esporte de contato e um esporte que exige muita força? É, então, na realidade o Jiu-Jitsu tem categorias, né, pode ter uma pessoa também mais franzina, né, e tem categoria de 50 quilos, 60, 70, são divididos, né, feminino e masculino. Então, assim, como eu sou alta, eu sempre, e um pouco tranquila também, sempre tive dificuldade em manter meu peso, né, sempre fui, a minha principal luta é contra a balança. É mesmo, não parece, parece que você só tem massa, assim, muscular. É, mas não por gordura, assim, tanto não, eu gosto de comer umas besteirinhas de vez em quando, mas... É, a gente tem que controlar a massa, é massa, e se a gente acaba comendo muito carboidrato, a gente vai estourando, a gente vai relaxando, a gente tem que manter o peso. Carboidrato é para dar energia, acaba que gera muita massa muscular. Acaba gerando a massa muscular, né, carboidrato, você tem carboidrato simples e composto, né, que a gente fala. Então, assim, se a gente comer muita besteira, a gente vai ganhar gordura. Então, assim, a gente sempre tem que controlar, eu sempre me controlo muito com o peso, e isso acaba, assim, e tem a musculação, e isso acaba me controlando, né. Ah, você faz musculação. É, também faz, para, e voltado tudo para o Jiu-Jitsu, né, que é a preparação, que a gente tem que pegar mais força física, né, não só a estrutura da gente. Bom, para você, você é formada... Em educação física. Formei agora, então, assim, isso já facilita bastante, mas sempre é bom também ter uma pessoa acompanhando a gente, mesmo a gente sendo formada, para dar um incentivo também, né. Aí tem meu primo que também é formado, ele me ajuda na preparação, e tem que ter, senão a gente acaba ficando para trás. Alguém de fora vê melhor do que a gente mesmo, né. É, com certeza, tem dias que você não está querendo fazer, fica com preguiça, aí a pessoa está ali, está do seu lado, você fica te incentivando. Por falar em incentivar, como é que foi? Você falou que começou novinho no Jiu-Jitsu, mas como é que foi fazer assim? Bom, passou pela natação, depois você foi ver se dava identificado com o balé, acabou que não aconteceu, aí você foi, bom, vou fazer Jiu-Jitsu porque as minhas primas falam, mas depois foi para a competição. Como é que seus pais viram assim? Bom, pai, eu vou competir. Não viajar, viajar sozinha. É, no começo sim, minha mãe sempre incentivou, né, tudo que eu e minha irmã queriam fazer, ela sempre, se era isso que a gente queria fazer, ela via até, dava o limite e a gente ia. E meu pai não gostou muito, porque ela luta, né, poxa, para a menina, como é que é isso, né. E acabou que, como ele viu que a gente estava gostando, que a gente estava se dedicando, só tinha criança também ali, estava de perto acompanhando. Pai coruja. É, aí assim, ele acabou que viu o que era aquilo e começou a apoiar também. Então, assim, nas competições, eu lembro, nossa primeira competição mesmo oficial foi para o Rio, a gente foi em uma van, vários atletas aqui de Guarapari. Mas sozinhos, sem os pais. É, com o nosso professor, que é o Tiago, né, e assim, como a maioria era criança, então, alguns pais foram, até minha tia foi acompanhando, não queria deixar a gente sozinha, mas foi tudo bem, depois ele viu que era sempre assim, todo ano ia ter aquela competição, que foi o primeiro brasileiro nosso, e acabou que deu certo e viu que não tinha nada demais, que era só uma competição, a gente conhecia os lugares, competia e voltava, então, foi apoiando, né, os pais sempre apoiam, acabam, graças a Deus, lá em casa sempre teve o apoio. Agora, você fala bem, você até por força da necessidade de se comunicar em competições, até pela sua formação também, né, formação universitária, mas você é tímida? É, um pouco. Eu estou pensando que você é um pouco tímida. É, só um pouco, sim. Mas, assim, por força de todas as necessidades de comunicação, mas eu vejo, assim, um jeitinho meio tímido. Isso. Sim, aí você foi competir, seus pais colocaram os inícios, as restrições, mas depois tudo bem, e aí como é que foi a primeira conquista nessa série aí das quatro conquistas que você, onde você chegou ao tetracampeonato? A primeira conquista foi aonde? Então, a primeira conquista foi, assim, o que mais me surpreendeu foi o Mundial, né, que foi em 2004, o Mundial era realizado no Rio de Janeiro pela Confederação, e foi o meu primeiro título mais importante, então, assim, sempre fica mais emocionado, sempre marca, né, como eu fui o primeiro, e, assim, para mim, para o meu professor também, todo mundo, assim, foi a primeira menina daqui que levou a sério e que ganhou, né, e conquistou, né, no Estado do Espírito Santo, posso falar isso. Então, foi muito legal, assim, todo mundo reconhecia, todo mundo via nos campeonatos aqui no Estado, todo mundo dava parabéns, apoiava, então, assim, foi isso que mais marcou. Bom, e o reconhecimento em Guarapari, você falou que no Estado as pessoas veem, parabenizam, reconhecem, e em Guarapari, o reconhecimento no meio esportivo a gente já vê, né, o Tiago é um dos pioneiros aí na área, professor seu, incentivou, agora os demais. É, então, em relação... A comunidade, de maneira geral, de Guarapari, conhece o seu trabalho, a sua bebida de conquista, apesar de muito jovem? É, hoje em dia, né, como eu estou aí 11 anos já praticando, as pessoas reconhecem, sim. A questão de patrocínio até está melhorando bastante, hoje em dia as pessoas, Guarapari geralmente tem aquela mente fechada, mas as pessoas, os empresários estão apoiando mais um pouco, eu acho, em relação... E tem a camisa de Peixoto aí, né? É, Peixoto Imóveis, ele tem dois anos, vai fazer dois anos que eu estou com ele, e ele me apoia em passagens aéreas, isso é muito importante, porque o gasto que a gente já tem, cada competição, uma viagem internacional, é mil, dois mil reais só de passagem, né? Depende do preço que a gente pegar. Então, já, pra gente, já é um alívio, pra mim, no caso, é muito bom. E eu fico muito grata, né, a pessoa que sempre está aí com a gente. E tem outras pessoas também, tem o Paulo Vitor, a loja de suplemento, que é importante também, a gente ter o suplemento. Tem o inglês que, como eu estou indo sempre pra fora, né, tem que... Fazer o inglês. Fazer o inglês, eu faço na Wizard. Então, assim... E o Wizard também te dá um apoio. É, me dá um apoio. Então, assim, se cada um apoiasse, né, um pouquinho da maneira que pode, por permuta, por alguma coisa, não só em dinheiro, né? Então, já facilita bastante pro atleta. Ainda mais que eu sou daqui, moro aqui, treino aqui, né, não preciso ir em outro lugar treinar. Então, assim, a gente leva uma bandeira de Guarapari. Tá, fora. É, eu fiquei cinco anos patrocinada pela Prefeitura de Vitória. Cinco anos. Aí, esse ano, como a gente saiu o Bolsa Atleta, eu não tô mais... Eles cortaram a Prefeitura de Vitória, cortou todos os atletas que o governo patrocinou, eles cortaram o incentivo. Ah, o Espírito Santo tá incentivando, né? É, porque o Estado do Espírito Santo tá incentivando. Esse governo, a gente não pode reclamar, porque tá sendo um governo muito bom para nós atletas. Mas esse governo agora ou o anterior já dava alguma coisa? É, começou ano passado, né, esse Bolsa Atleta. Esse é o segundo ano. Ano passado eu não consegui, faltou alguns documentos também, eu não corri muito atrás, estava na época de competição. E esse ano, graças a Deus, saiu. Então, não preciso me preocupar, não preciso correr atrás da minha profissão por enquanto, né? Agora, aí tá, aí você conquistou o primeiro em 2004, e depois? Então, aí, como tem as outras confederações, são as confederações paralelas, a CBJJO, foi no mesmo ano também, 2004, 2005, depois 2006, se não me engano, que eu até já esqueci. E qual foi a primeira fora do Brasil? Então, aí a primeira fora do Brasil foi nos Estados Unidos, 2009, que eu fiquei em segundo lugar. Em 2010, 2011, já fiquei em... 2009, 10 e 11, já fiquei em terceiro lugar. Só tô batendo na trave. Ainda não saiu nenhum ourinho ainda lá fora, não. Porque mudei de categoria, né, faixa preta, categoria de meninas profissionais, então já é mais difícil, é bem mais concorrido. Agora, lá fora, você lutou contra... que estrangeiros você já encarou lá fora? Só norte-americanas? É, geralmente... Norte-americanas? É, na minha categoria, tem mais brasileiras e norte-americanas, canadenses também, já lutei com as três, né, brasileira, americana e canadense. A gente tava conversando aqui, falando, as brasileiras são boas mesmo, né? São. Você sai daqui pra chegar lá fora e disputar um terceiro lugar, um segundo lugar com a brasileira. É, não só na feminina, como na masculina. A maioria dos campeões são brasileiros, né, no jiu-jitsu. Mas isso também tá mudando, os americanos estão bem concorridos também, estão melhorando muito no jiu-jitsu. Agora, me diz uma coisa. A gente tem visto, por exemplo, competições de MMA, né, que é um vale-tudo, o jiu-jitsu não tem nada a ver com isso. Não, então, o MMA... Em termos de combate, de contato, da questão do contato mais violento. Então, o jiu-jitsu é luta de agarre, o MMA também, que a gente chama, né? O MMA, o atleta tem que vir de algum esporte, geralmente é do jiu-jitsu ou do maitai. Então, ele tem que saber, quem faz o maitai tem que saber o jiu-jitsu. Geralmente, todos os atletas que fazem o MMA... Já passaram pelo jiu-jitsu. Sabem o jiu-jitsu, pelo menos o básico eles sabem. Aí você vê o Minotauro, a faixa preta de jiu-jitsu, o Anderson Silva, a faixa preta de jiu-jitsu. Então, todos eles vêm do jiu-jitsu, a maioria, né? O Anderson Silva também é um atleta extraordinário também do maitai, né? Muito bom no maitai. Pois é, nós estamos conversando com o Fernanda Mazelli, você que chegou agora, ligou o telefone agora, não tem problema. Se você não ver o programa todo, você vai ver as reprises, porque aqui você não pede nada, aqui não vemos pela manhã. Beia tarde, que não beia tarde, beia noite, beia de madrugada, final de semana, maratona em debate. Daqui a pouco a gente volta e vamos continuar conversando com o Fernanda Mazelli, que é tetracampeã em jiu-jitsu e aqui de Guarapari. Daqui a pouco a gente volta. Até já. TV Sudeste, eu assisto. Eu sou o Manuel da Crelice, assisto a TV Sudeste. Oi, eu sou o Sangue Bom, TV Sudeste, eu também assisto. Valeu? Auto Poço Tigrão, tradição em Guarapari. O melhor preço de combustível da região, contando com o serviço completo de lanchonete, churrascaria, hotel, borracharia e lavador, para atender bem seus clientes. Auto Poço Tigrão, funcionando 24 horas. Vai abastecer? Abasteça no Poço Tigrão. O melhor preço de combustível da região está aqui. Auto Poço Tigrão, rodovia BR-101, Guarapari. Direção, Afonso Rodrigues. Robson Fotografias. Os melhores momentos de sua vida não podem passar em branco. Robson Fotografias. Há 25 anos, marcando gerações. Tem um toque especial nas cores de sua vida. Robson Fotografias. Telefone 9870-8877. Toriak Grill, franguinho, lanchonete e pizzaria. Toriak Grill, novos sabores para seus pratos favoritos. Porção grande com 850 gramas de peito de frango. 400 gramas de aipim, 400 gramas de batata e anéis de cebola. E porção média com 450 gramas. Porção de camarão, picanha na brasa, lanches e pizzas. Toriak Grill, franguinho, lanchonete e pizzaria. Rua Antônio Cláudio Coutinho, 274 Ipiranga. Aberto de terça a domingo a partir das 18 horas. Franguinho, pizzas, lanches, picanha do bafo e caldos. Toriak Grill. 3262-9697-9991-4041. Toriak Grill. Já estamos de volta com o Em Debate desta quinta-feira, hoje dia 29 de setembro de 2011. Nós vamos continuar conversando com a Fernanda Mazelli. Ela que é a tetracampeã em jiu-jitsu. Aqui de Guarapari, né? Leva o nome, a bandeira de Guarapari para todo o Brasil e também para fora, né? Para o exterior. Fernanda, a gente estava falando aqui das conquistas. As duas em 2004. E lá fora você bateu na trave, né? É, só estou batendo na trave. Segundo lugar, terceiro lugar. Agora me diz uma coisa. E namorado, hein? Você com esse tamanhão todo, né? O pessoal fica meio assim... É, eu namoro, vou fazer nove anos de namoro, né? Desde novinha. E ele tem medo não, né? Ele também faz. Aí também faz. Aí é mais perigoso. Mas na verdade a gente vê, está falando disso até, uma descontração, uma brincadeira, obviamente. Porque a gente vê, por exemplo, essa competição que teve agora no Rio de Janeiro. Eu acho que é o Anderson Silva. É. Nossa, o cara assim, né? Fora do tatuá, fora do rim. O cara assim, tranquilíssimo, né? A pessoa... Não parece do tatuá. Não parece que o cara é aquela fera quando vai disputar lá, né? O cara muito educado, né? Muito tranquilo. E eu fico feliz quando a gente vê, assim, pessoas que muitas vezes... Às vezes ainda rola, né? Eu acho que ainda rola um certo preconceito. Ah, tem. Rola um preconceito. Principalmente mulher, eu acredito, né? É, está melhor... É o que eu falo, sim. Melhorou muito, mas acho que ainda rola. Ainda mais com o MMA agora, que é o... Pra quem não sabe, esse MMA é o segundo programa mais vendido na Perperville, né? TV paga. Só perde pro futebol. E mesmo assim, tá alcançando daqui uns anos, não sei aqui no Brasil, mas lá fora, né? Pode ultrapassar aí. E então, assim, a gente vê que isso tudo vai melhorando e a oportunidade das pessoas a se falarem, ah, mas você faz jiu-jitsu, pô, mulher, faz luta, né? Por que não fez balé, natação, vôlei? Não deixa de ser feminino, educado e delicado por causa disso, né? É, não precisa, né? Como tem outros esportes também, tem pessoas que... Mulheres também que não são femininas. Tem muitas que são e continuam, né? Com a sua vida e sem qualquer lugar. Então, acho que melhorou muito, mas a gente ainda sofre um pouco também, né? Pois é. Então, a gente, falando dessa descontração, a gente vê... Eu fico feliz, a gente vê pessoas educadas, pessoas bem criadas, né? Com formação, o caso da Fernanda, por exemplo, né? Com formação universitária, formada em educação física, bem apropriada, bem escolhida até pelo que você faz, a sua profissão, unir as duas coisas, né? O útil e o agradável. Mas vamos lá. Aí você ficou lá fora, tem um fato curioso aí, né? Você ficou lá fora, você foi lá para os Estados Unidos e aí você desapareceu lá. É, assim, ano passado foi eu, meu professor e o Paulo, né? Nós fomos lutar o campeonato em novembro e a gente acabou que quando a gente chegou lá a gente foi fazer uma coisa, foi fazer outra, foi treinar, foi preocupado com o campeonato também e acabou que passou o campeonato e dois anos a gente já... Passou uma semana. É, passou uma semana, a gente não se comunicou com ninguém, né? Daqui, nem da minha família, nem ele com a dele, nem o Thiago com a mãe dele, nem com ninguém. E acabou que a minha mãe e meu pai também ficaram muito preocupados, né? Todo mundo, lógico, né? Evidente. Um dia eles se meteram, né? É, e os pais, e o Pepe também, né? Então, assim, acabou que eles até comunicaram com o suado e a gente nem entrou na internet, a gente ficou uma semana também sem entrar na internet e acabou que todo mundo ficou atrás da gente até que descobriram onde que a gente estava e conseguiram falar com a gente dois dias antes de a gente voltar. Então, todo mundo ficou super preocupado. E ficou tudo bem? É, depois ficou tudo bem, chegou que tomou um esporro, né? Ficaram bravos com a gente, mas acontece. Foi só uma vez, né? Agora, como que... Tem crédito. Já ficou na conta isso aí, né? É. Mas como é que... Como é que... Como é que vocês se viram lá fora? Como é que vocês foram pra lá? Você falou que você faz inglês, você falou um tempo. Mas como é que ia se virar lá fora? Outro idioma? É, um pouco assim... A gente encontra muitos brasileiros, né? Então, isso facilita muito. Geralmente, num hotel que a gente fica... Como o jiu-jitsu não é um esporte olímpico, a gente não tem essa seleção. Ah, a seleção é igual que tem o judô, né? Os atletas já são selecionados e tal. No jiu-jitsu, é assim, cada um por si. Então, como não é um esporte olímpico, é um pouco mais assim, vamos dizer, não é tão organizado. Mas tem a sua organização, o campeonato tem a sua organização. Mas a questão de hotel, tem uma empresa em São Paulo que faz esse... Essa estrutura toda, né? Que você contrata a empresa, vamos supor, você compra o pacote. É, reúne vários atletas. Então, a gente divide. Quarto, divide carro, que tem que ter carro pra gente andar lá. Então, divide carro, quarto. Geralmente, vai todo mundo pro mesmo lugar. Às vezes, vão treinar junto e tal. Então, tem... Facilita. Você já competiu no Brasil, em vários lugares, né? No estado. É muito diferente a estrutura que se oferece lá pra estrutura que se oferece aqui? Ah, é muito. O ginásio, a estrutura. Você tem uma noção, o ginásio é uma forma de uma pirâmide, né? Em Long Beach, na Califórnia. Você olha assim, uma pirâmide... Ah, a competição é só na Califórnia. É, na Califórnia. Sempre no mesmo lugar, no mesmo ginásio, né? Já é rotina, lá já é calendário. E, assim, a estrutura, além da beleza... Arquitetônica. É, física, também da organização, né? Tudo bem planejado, bem organizado. É outra coisa. Foi até bom. Tem quatro anos que o Jiu-Jitsu, o Mundial tá sendo lá, né? Do Jiu-Jitsu. E, assim, melhorou muito. Até mesmo questões... Você vê lá gente famosa no campeonato, gente de Hollywood, vai lá assistir. A famosa quem, por exemplo? Ah, já foram muitos já, assim, você vê também... Você lembra de alguém? Num momento assim, não, mas... Quando passa o campeonato, porque a gente fica tão envolvido, são quatro dias de competição. Eu não fico todos os dias nessa competição. Eu só vou no dia que eu luto. Mas sempre passa alguém por lá. A gente vê na notícia, na matéria, sai ao fono, foi lá. Tem uns... A família Grace, né? Dá aula pra vários artistas de lá. Então, assim, esse público assiste, né? Vai ver, quer ver, fica por dentro. Tá bem interessante. Agora, você falava que o Espírito Santo tá incentivando. Que bolsa você tem? Você falou bolsa atleta? É, agora tem o bolsa atleta, que a gente recebe todo mês uma quantia em dinheiro. E graças a Deus eu consegui. Eu, o Tiago, o Paulo, do Jiu-Jitsu. Tem outros atletas também de Guarapari que consegui, de outras modalidades, né? E isso ajudou muito, né? E isso dá pra você se virar no esporte? É, a gente não precisa... Com certeza. Tá bom, eu não posso falar que tá ruim. Lógico que a gente sempre quer mais, né? Lógico, claro. A gente sempre corre pro melhor. E não só isso. Tem também o ditado das passagens da Aérea, que a gente ganha passagem. Então, esse agora... A gente vai... O próximo campeonato que eu vou, o segundo, né? Em novembro, a gente ganhou a passagem do Estado, dos Estados Unidos. Em novembro, agora você volta pros Estados Unidos. É, vai ter outra competição lá. Então, a gente sempre tá... O Estado tá incentivando muito, né? E a gente também tá fazendo por onde que a gente tem resultado. Então, a gente tem como comprovar, tem como pedir de novo. É, vocês não estão em passear. Vocês estão realmente competindo ou são resultados? Isso, a gente sempre tá no pódio, né? Pode ser terceiro, segundo, primeiro, importante, você tá no pódio, mostrar a nossa bandeira ali. E lá na Califórnia, lá em Long Beach, quantos atletas, não sei se você tem informação, quantos atletas participam dessa competição? Eu não tenho muita ideia, não. Vamos supor, o campeonato que a gente vai ter domingo aqui, vão ter... Ah, ainda falta falar do campeonato domingo. Vão ter uns 400 atletas inscritos, né? Isso é porque é nível estadual, vamos dizer. Então, lá... Daí dá pra ter uma ideia. Ah, um mil, né? Acho mais, não sei. Em cada categoria, né? É, em cada categoria tem uns... Depende, vamos supor, média de 10, 15 por categoria. Já passou pela sua cabeça, assim, numa luta, falou assim, e essa aqui é difícil? Hum, antes, né? Antes a gente já vê a cara da menina assim, então a gente já fica um pouco ansiosa, eu tenho esse problema ainda comigo. Mas na hora que a gente tá, a gente já entra no tatame, já... A drenada. É, já tá bem energizada, já bem... Então a gente acaba... Isso acaba passando, né? É uma coisa que vai e volta, mas na hora que a gente tá lutando, isso passa e dá tudo certo. Vou pra cima mesmo. É, se a gente perde é porque faltou alguma coisa, né? Mas isso daí acaba na hora... Agora, é... Domingo, então. Domingo tem a Copa PP, né? Isso. Quinta edição. Quinta edição da Copa PP. Vão participar 400 atletas. Isso. Aqui no Sesc. No Sesc de Guarapari, quem quiser pode ir, levar seu filho, a família, né? Entrada franca. Entrada franca. E vão vir muitos atletas, vão ter lutas de criança, do infantil até adulto. Tá tudo por falar nisso? Qual o início, a idade inicial? Ah, pro jiu-jitsu, a partir de seis anos, cinco, na verdade, pode até quatro, cinco anos, pode começar a praticar, não tem problema, mas pra criança, a partir de seis anos. Porque tem todo um treinamento, tem todo um acompanhamento, né? Professor, por exemplo, o Tiago, né? É, assim, na nossa academia tem, por enquanto tem poucas crianças, que o foco, porque você acaba assim, o foco de lá sendo mais competição, então acaba dispersando um pouco essa, mas ainda tá crescendo bastante criança, mas a partir de seis anos, você vai nos campeonatos, tem muita criança. Então, fica importante ter criança pra formação de novos atletas, né? Com certeza. Porque até que idade, por exemplo, dá pra competir? Ah, então, assim, quando você vê que a pessoa pode ter futuro, assim, 15, 16 anos, é o ideal, assim, no máximo, misturando pra pessoa entrar, pra, assim, ser um futuro campeão, né? Se a pessoa entrar com 18, 20 anos, é o caso que acontece muito também, lá na academia aparece muitas pessoas, assim, 20, 20 e pouco, 30, A pessoa, ele tem a sua categoria, vamos supor, 30 anos, ele vai voltar com pessoas de 30 anos, né? Que a gente chama de categoria máster, acima de 30, 31. Então, ele não tá com a pessoa adulta, né? Só se ele quiser, ah, eu quero me inscrever na categoria adulta, que acontece no Brasil e no Mundial, acontece muito isso. Pode, a pessoa máster entrar na adulto. Agora não pode, o adulto entra na categoria máster. Ah, tá. Porque, querendo ou não, ele tá mais novo, a sua força é bem maior, tá mais condicionado, mas acontece também, muitas vezes, aqueles campeões que, geralmente, são máster e ganham do adulto, né? Acontece. Acontece muito. É, acontece muito. Mas não o adulto entra na categoria máster. Mas aí, até, assim, você sabe até que idade é ideal? Aí depende muito da questão física, da saúde. E a gente vai nos campeonatos, vamos supor, nos campeonatos oficiais, a gente vê pessoas adultas de 40 anos, 50 anos, tem a sua categoria, né? Tinha o Hélio Gracie, ele até 70 anos, ele treinava, já faleceu, né? Eu lembro. Foi o que difundiu o jiu-jitsu no Brasil, no mundo todo. Então, assim, ele até 70, 80 anos, ele botava o kimono dele e treinava. Eu lembro de alguma coisa, de alguns vídeos. Tem muitos, né? Pois é, a gente vai fazer mais um intervalo, voltando daqui a pouco, com o terceiro, último bloco, pra gente encerrar o programa de hoje, a participação. Pena, né? Eu queria ficar aqui conversando com a Fernanda há muito tempo, com certeza, ela tem muita informação pra passar pra gente aí sobre o esporte, mas o nosso tempo hoje é limitado, daqui a pouco. Tem mais entrevista com o Pampanelli, né? José Luiz Pampanelli, daqui a pouco. A gente vai pra um rápido intervalo, voltando já já, pra gente encerrar o programa de hoje com a Fernanda Mazelli. Daqui a pouco a gente volta. Lanches do Garotinho Lanches do Garotinho, o lanche mais gostoso da cidade, agora tem novidade pra você. X-Bacon Shedder, X-Garotinho Shedder e Shedder Burger. O que era bom, ficou ainda melhor. Agora, com caixinha de fritas, experimente. X-Bacon Shedder, X-Garotinho Shedder e Shedder Burger. O lanche mais gostoso da cidade, agora tem essa super novidade pra você. Lanches do Garotinho, Avenida Anchieta, número 335, Ipiranga. Disque entrega, 3262-8488. A Articom Engenharia vem nestes 15 anos proporcionando aos seus clientes imóveis com ótimas localizações, pontualidade, qualidade e segurança. Com o objetivo de excelência nos processos de construção de imóveis residenciais e comerciais, está certificada no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade ISO 9001. A Articom tem obras em Vitória, Vila Velha e Guarapari. Realize seu sonho de ter o imóvel Articom Engenharia, porque para nós o importante é oferecer um investimento seguro e rentável. A Articom Engenharia tem como sua principal parceira a suporte corretora de imóveis e suas vendas. Com uma visão de mercado diferenciado, a suporte tem profissionais sempre atualizados e empenhados em oferecer segurança e as melhores condições de negócios. Isto faz com que a suporte corretora de imóveis esteja presente na construção de uma nova fase e conquista na vida de seus clientes. Articom Engenharia e suporte corretora de imóveis. Parceria de sucesso. TV Sudeste, eu assisto. Eu sou o Manuel da Crelice, assisto TV Sudeste. Oi, eu sou o Sonho de Bom, TV Sudeste, eu também assisto. Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Terceiro e último bloco do Em Debate Desta quinta-feira Hoje dia 29 de setembro de 2011 Nós vamos agora partir para a reta final Dessa entrevista com a Fernanda Mazelli Fernanda Mazelli que é tetracampeã mundial de jiu-jitsu E participou em várias lutas internacionais No Brasil e coleciona Não dá para mostrar aqui o anel Está meio longe Mas coleciona aqui várias medalhas Essas aqui são desse ano Você lembra de onde? Essa aqui foi em Gramado Essa aqui foi em Gramado Essa dali também Essas duas Teve no Rio em Natal A última copete agora foi em Natal A última foi essa aqui? Isso, em Natal Semana passada Ah, semana passada? Essa aqui é fresquinha, quentinha É, mas eu queria primeiro lugar, mas não deu Essa aqui é o que? Segundo? Segundo lugar E essa aqui? Aqui foi em Alegre A gente organizou esse campeonato Eu fiz duas lutas Com as meninas até aqui do estado Mas as meninas mais novas A gente fez mais para brincar assim Não é brincar, mas para incentivar as outras meninas também É um cara que tinha mais de dois anos que eu não lutava aqui no estado E essa aqui também? Essa daí foi no Rio Segundo? Segundo Foi a seletiva Esses campeonatos aqui estão com essa cordinha colorida É a seletiva para Abu Dhabi É um campeonato que está sendo realizado lá Vale dinheiro E se a gente ganhar Primeiro lugar vai com tudo pago para Abu Dhabi E acabou que eu bati na trave E essa aqui foi a minha? Foi nos Estados Unidos, no Mundial Essa foi os Estados Unidos? É, terceiro lugar O bronze O bronze E essa aqui foi o brasileiro Brasileiro, no Rio de Janeiro Esse ano agora É, foi em maio Em maio Em maio Pois é, você coleciona já aqui Tem uma boa quantidade de medalhas Tem mais, né? Tem mais Não, tem mais Mas, Fernanda, eu queria dizer Pedir para você falar mais uma vez do campeonato Do campeonato, domingo, né? Então, o campeonato é agora dia 2 de outubro No Sesc, a partir das 9 horas As principais lutas vão ocorrer meio dia Quem quiser prestigiar o nosso evento Da nossa equipe que organiza Vão vir atletas do Rio Vão vir atletas de Minas De Bahia Sempre estão presentes aqui Porque vale dinheiro também para os atletas É uma forma de incentivar Então, por isso que a quantidade de atletas Também é muito grande nesse campeonato Agora, se vale quanto? O primeiro lugar ganha, leva quanto? É, vamos supor, na faixa preta masculino É 1.200 reais, né? É, a quantidade é boa Para o campeonato que não é tão Assim, o nível de brasileiro Mundial Mas a nível de estado É o maior evento que tem aqui no estado É a Copa PP Bom, queria agradecer a sua presença Muito obrigada Próxima vez estaremos aqui E mais tempo Quero separar um tempo maior Para a gente bater um papo maior Com essa simpatia Educadíssima A Fernanda Mazzeri Participando aqui com a gente Mostrando um pouco do seu trabalho Na sua vida no esporte Sua vida de conquistas Com certeza é um incentivo E é um exemplo Para os demais jovens Que aí querem de repente Ingressar na vida esportiva E daqueles que também querem Mostrar um exemplo Para as famílias E é um orgulho para Guarapai A gente vai encerrando por aqui O programa de hoje Música 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 Música